Fala pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo do nosso módulo de elementos, ok? E vamos utilizar aqui o nosso elemento ícone. Como é que a gente trabalha com o ícone? Simplesmente você arrasta para o centro da sua área de trabalho, no centro da sua área de atuação, na sua página, e você pode trabalhar o elemento. Quais são as opções do menu do elemento, de ícone? Você tem a opção de controle do ícone, configuração do ícone, as cores, como nós já conhecemos, link, também como foi visto no vídeo anterior do botão, alinhamento, as configurações e configurações aprofundadas, de margem e recuo, e também nós temos a opção duplicar e enviar para a lixeira. Nós vamos nos concentrar agora nessa opção, porque todas as outras já são conhecidas por vocês durante todo esse curso. Então vamos nos concentrar sobre a opção de menu do ícone. Vamos clicar aqui, e nós temos aqui a opção de ícone e a opção fundo. A opção ícone e fundo possuem atividades diferentes, opções diferentes, certo? Vamos começar pela opção ícone. Ícone significa, nós podemos clicar na opção ícone, no ícone, e você verá três bibliotecas de ícones. Uma que é com os ícones apenas delineados, com apenas a borda ativa, sem o fundo. Outros que possuem o fundo e não a borda, são vazados, mas com cor. E os outros que possuem todos os formatos baseados no shape, ou seja, no formato do ícone. Então você vai ver muitos ícones de empresas, de logos de websites, etc., que são específicos para cada um dos cenários, tá? Então eu vou utilizar aqui um ícone bem conhecido, que é o ícone do WhatsApp. Eu selecionei numa das nossas bibliotecas aqui, eu selecionei na biblioteca 3, FA, e agora nós estamos felizes aqui com o nosso ícone, sem problema nenhum. Como nós podemos trabalhar agora esse ícone, já que nós já selecionamos aqui nessa área? Nós temos a opção tamanho 32, 48, 64, ou podemos ainda ampliar até 180 pixels. Olha só o tamanho do nosso ícone, que pode ser utilizado da forma como você achar melhor, certo? Voltando aqui no nosso menu do ícone, nós temos o fundo do ícone. Então nós temos aqui agora um de preenchimento, onde você vai ter o círculo com preenchimento, mas você também pode ter um quadrado, dependendo da situação. Você tem apenas a borda, onde uma borda ela acompanha o ícone todo, ok? E você também tem sem preenchimento nenhum, sem borda, sem fundo, apenas o ícone como ele é, tá? Outra coisa, quando você tiver o preenchimento, você vai ter a opção quadrada, como eu disse anteriormente, a opção com cantos redondos, ou você pode ter simplesmente de acordo com o seu estilo, ou o estilo do seu site. Pode ser totalmente quadrado, totalmente redondo, ou meio termo. Varia de acordo com o seu design. O tamanho da borda também pode ser alterado até 180 pixels, o tamanho do fundo, e o tamanho da borda também até 10 pixels. 10 pixels máximo de borda e 180 pixels máximos de tamanho de fundo, ok? Nesse caso, nós não queremos nem a borda, nem o fundo, o ícone vai ficar exatamente como ele é. E aqui, novamente, os controles de cores. Você pode clicar na cor do ícone, onde você controla a cor do ícone no caso. Posso colocar vermelho. Posso colocar um fundo, caso eu queira. Se eu não quiser um fundo, tudo bem, não tem problema. Eu simplesmente coloco 0% de fundo. Posso colocar uma borda, se eu quiser ter a borda, mas se eu não quiser eu posso tirar também a borda 100%. Tem a opção da sombra. Eu posso colocar uma sombra de 10 pontos, mas a sombra virá com o fundo branco, ok? Ou eu posso também ter a opção sobre o mouse. Quando eu passo o mouse em cima do ícone, a cor também pode ser alterada. E aí é o caso de um azul. Vamos trocar para o azul. E você vai ver que toda vez que eu passar o mouse em cima, ele vai trocar para a cor azul. Assim funciona com o fundo. Vou colocar um fundo amarelo para você ver a diferença. Toda vez que eu passar o mouse, sempre lembrando que tem a opção sem o mouse estar em cima e com o mouse em cima, você pode trocar as configurações em ambos os cenários e também com a sombra. Novamente, o alinhamento direita, esquerda e centro. A área para você poder colocar um link. E também, você também pode configurar mais em detalhes, ok? Esse é o nosso vídeo sobre ícones. Muito simples, muito tranquilo. Você pode arrastá-lo para qualquer área do seu layout, do seu design, do seu template. E pode manipular da forma como você achar melhor. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, deixe aqui um comentário abaixo dessa aula. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto